Olá, como vai você? Eu sou Isabel Queiroz e vou explicar a você o que é o catering e o que uma empresa de catering faz. Catering é uma palavra em inglesa e ela designa o serviço de fornecimento de refeições coletivas. Essas empresas, elas costumam ser contratadas por companhias de avião, por restaurantes, principalmente os restaurantes empresariais, os hospitais também podem contratar e vários outros tipos de eventos, outras pessoas que têm interesse em um serviço maior, mais completo para seu momento de refeição coletiva. Para realizar o serviço de catering, a empresa não apenas serve a comida pronta, ela também fica responsável por providenciar e organizar a prataria, as louças, roupa de mesa e tudo o que envolve o contexto do buffet. Quem fica responsável é a empresa que realiza o catering. A palavra em inglês catering significa comprar provisões ou providenciar um suprimento de comida preparada. Se você pensa em contratar uma empresa que tenha bastante preparação e experiência no serviço de catering, é só você pesquisar que você vai ver vários sites e vai poder comparar quais são as mais divulgadas, as empresas mais reconhecidas neste ramo e aí você vai poder fazer a sua escolha melhor ainda. Obrigada por assistir até o final. Um abraço. Tchau.